A TV Repórter PB ao lado de Amanda Silveira, ela que será a Secretária de Saúde do município de Sousa a partir de 1º de janeiro de 2017. Amanda, como é que você encara esse desafio? Como é que você enxergou a gestão próxima que viu em você uma gestora para os muitos recursos da saúde e para uma pasta que é uma pasta que traz um certo grau de dificuldade, não é? É verdade, Jackson. Recebi o convite, fiquei muito lisonjeada com o convite e acredito que tenha sido reflexo do trabalho que já foi desenvolvido frente à décima gerência de saúde. Sei que é uma pasta complexa, mas já tenho, por já estar atuando na gestão estadual, na saúde, já tenho um panorama da situação de saúde de Sousa e vou buscar agora aperfeiçoar, melhorar as coisas que ficaram pendentes, a atenção primária que é onde está mais debilitada a atenção básica, que é a porta de entrada do SUS. Então vamos iniciar já nos primeiros dias com abertura de postos, com profissionais e farmácia básica, com medicamentos que também a gente sabe que foi um ponto que ficou bastante a desejar na gestão anterior. Você, por trabalhar na saúde, já tem experiência, já conhece o dia a dia da saúde de Sousa, você apontaria como o fator primordial para esse início de gestão sua na saúde a abertura de postos, como você citou agora, é isso ou tem mais? Você apontaria outros fatores importantes para que a saúde comece a andar aqui em Sousa? Eu acho que de início, como falei, por ser a porta de entrada do SUS, a atenção básica que diz respeitar os PSFs tem que ser sim a primeira conduta, a abertura, o funcionamento em tempo integral, que a gente sabe que nessa gestão de André Hadelli estava sendo apenas um horário e isso não é a norma, não é o que preconiza o Ministério da Saúde, e sim o funcionamento em tempo integral, contratação de médicos, que no momento só tem seis médicos nos PSFs, então a gente vai fazer essa contratação de médicos de forma celere, bastante celere, para que as pessoas possam chegar às unidades e encontrar atendimento. Além disso, vou fazer a visita em todas as unidades que são ligadas à saúde, fazer, ter uma relação estreita, porque é de mim, é do meu feitio trabalhar baseado no diálogo, então fazer um diálogo e pedir, que eu espero contar com a colaboração de todos os servidores, no sentido de bem atender a população, que é o que eles mais precisam nesse momento. Obrigado pela sua participação, desejamos a você muita sorte e perseverança nessa nova jornada. Eu que agradeço e aproveito para deixar, me colocar à disposição da imprensa, que acredito que a comunicação é fundamental, que a gente possa passar as informações da saúde, que a população não é acostumada com isso, então a gente tem que estar em canal aberto com a saúde, com a população, através da imprensa, então eu vou contar com vocês e me coloco sempre à disposição de vocês, para quem precisar.